João, no capítulo 16, no versículo 13, a palavra fala O Espírito Santo é aquele que conhece os planos que Deus tem para a nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos guia pelo caminho do cumprimento das promessas. O Espírito Santo é aquele que muitas vezes muda a nossa rota de volta para casa. Para não sofrermos nenhum acidente. É aquele que sinaliza determinadas pessoas para não nos frustrarmos com elas. É aquele que muitas vezes não nos deixa tomar determinadas decisões. Porque ele sabe que lá na frente essas decisões irão nos ferir. Por isso, confie na voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Conecte-se com Ele, relacione-se com Ele. E você terá um conselheiro, um guia, um consolador por toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.